Muita gente no mundo inteiro sonha em ser famoso E pense numa coisa cara, é investir na arte? Ser ator, atriz, cantor, humorista? Confira nesse vídeo 18 famosos que você talvez não saiba, mas já moraram na rua Curte, comenta, bloco social começando Oi gente, vamos começar pelo maior palhaço de todos os tempos Uma das figuras mais conhecidas da humanidade Pois é, acreditem ou não, Charlie Chaplin já morou na rua Tudo aconteceu quando ele tinha 14 anos de idade E sua mãe foi internada com problemas psiquiátricos Em decorrência de uma crítica à situação financeira Dias bem difíceis na Inglaterra Chaplin já tinha perdido o pai, vítima do alcoolismo com apenas 10 anos de idade Esse fato desestruturou toda a família O ator ficou sozinho, morando e pedindo comida nas ruas Um fato que fez com que ele se fortalecesse E quisesse ainda mais viver de comédia e acreditar na sua própria arte E assim se tornou uma das figuras mais conhecidas de todos os tempos Chris Pratt ficou famoso no mundo inteiro com o filme Guardiões da Galáxia da Marvel Pois é, o que muita gente não sabe É que ele com apenas 17 anos de idade parou de estudar para poder trabalhar Depois de dois anos nessa vida, ele foi parar no Havaí com uma passagem só de ida Um presente de um amigo Será que foi um bom presente? Assim como muitos outros O ator de Guardiões da Galáxia chegou a dormir em bancos de praça lá no Havaí Trabalhava um pouco, fumava também E parece que o Havaí foi uma verdadeira sorte em sua vida Um caça-talentos de Hollywood o viu trabalhando lá na ilha E resolveu chamá-lo para um teste Pois é, se tornou um dos grandes heróis do cinema Você lembra de Daniel Craig em 007? Pois é, já imaginou um dos maiores astros do cinema Que deu vida ao James Bond atendendo você em um restaurante? Pois é, o Daniel trabalhou como garçom e algumas vezes chegou a dormir num banco de praça Próximo de onde ele trabalhava para poder viver Pois é, nada fácil O que ele ganhava não era suficiente para pagar aluguel de um quarto Ele batalhou muito Ao mesmo tempo ia fazendo testes para filmes Até ser chamado para alguns E acabou se tornando uma verdadeira estrela do cinema E de James Bond ele acabou ganhando sua estrela da fama lá em Hollywood Sabe a dessa? Sim ou não? Daniel Erdal trabalhou em várias novelas da TV Globo Paraíso Tropical, Malhação Era um verdadeiro galã no início dos anos 2000 e 2010 O que muita gente não sabe é que o rapaz fez de tudo para vencer na profissão E acabou ficando ainda mais famoso quando foi flagrado pelos fãs no Réveillon de 2024 Vendendo cerveja em Copacabana Pois é, viralizou tanto e muita gente quis ajudá-lo Daniel não teve vergonha de contar para todo mundo que para não perder a bebida Nem a Kombi onde ficava, as cervejas, ele precisou dormir em Copacabana na rua Bom, a situação não mudou muito, mas hoje ele está bem melhor de vida Se você entende de música negra americana, de jazz, de blue, com certeza você já ouviu falar em Ella Fitzgerald Ela passou por porcas e boas durante toda a sua vida e muita gente sabe disso Perdeu a mãe com apenas 15 anos de idade Foi abusada pelo padracho, fugiu de casa, trabalhou para a máfia lá em Nova York E por isso foi pega em flagrante pela polícia Acabou em uma escola para jovens infratores de onde fugiu novamente para as ruas E não foi nada fácil toda a sua vida Porém, ela teve uma das maiores vozes e um dos melhores talentos da história de Hollywood E embora tenha morrido há mais de 50 anos, até hoje é lembrada por sua voz e seu talento Hoje é fácil dizer que Hale Berry é uma das grandes atrizes de Hollywood Sucesso em vários filmes, em X-Men Pois é, mas quando era jovem, a família de Hale não gostou nem um pouco da ideia dela ser atriz Ela abandonou tudo em busca da fama e foi parar em Chicago Sendo assim, Hale se viu sem nenhum apoio da família e sem condições financeiras E teve que enfrentar inúmeras dificuldades Sem muito dinheiro, a talentosa atriz chegou a morar em abrigos para sem-tetos E por várias vezes chegou a dormir na rua Pois é, se você vê-la assim hoje tão linda no cinema O seu passado e a sua luta só ela sabe Já esse cara, com certeza você reconhece de muitos filmes Jim Carrey você não pode imaginar hoje em dia Mas ele já passou dias bem difíceis Nem para comer ele tinha E chegou a morar com toda a sua família Tudo junto e misturado dentro de uma van Dentro de um carro Pois é, mas ele depois acabou conquistando notoriedade com filmes como O Máscara e Ace Ventura e aí a coisa mudou Parece que ele não tinha muita motivação para rir Justamente por ter vivido esses momentos difíceis Que ele faz questão de não apagar E levar de legado para seus filhos, para sua família e para seus fãs São nesses momentos tão difíceis que você pode conquistar o mundo E ele conquistou Você com certeza já ouviu falar na banda Nirvana E no Kurt Cobain, líder da banda Pois é, durante sua vida A separação de seus pais foi encarada como um momento bem difícil e traumatizante Ele ainda era adolescente e para ele foi um completo desastre Quando seus pais se separaram Kurt morou em vários lugares com várias famílias E acabou indo morar na rua Simplesmente porque não conseguia morar com ninguém Foi um verdadeiro momento difícil para esse gênio da música A estrela chegou a morar embaixo de pontes Em salas de espera Em corredores de escola E até dentro de carros abandonados Nessa fase, ele certamente nem imaginava que se tornaria um astro Você já ouviu falar na cantora Kelly Clarkson? Pois é, um grande nome da música pop americana Mas sua infância não foi nada fácil Sua adolescência também não Ela chegou a morar em um apartamento em Los Angeles Que infelizmente virou cinzas Pegou fogo E ela acabou tendo que ir morar junto com a família dentro de um carro Sem condições para todos dormirem Nem de pagar um hotel Ela acabou indo morar em abrigos E também, quando não tinha vaga Chegou a dormir várias vezes na rua A história da cantora só mudou lá no final dos anos 90 Início dos anos 2000 Quando ela venceu um reality show da música E se tornou uma grande cantora de fama Nos Estados Unidos e no mundo inteiro Latino é um cantor super conhecido do Brasil E por que não no mundo? Quando o filho cisma Que quer seguir uma carreira diferente daquela escolhida pelos pais A história pode ser bem complicada Nem sempre Latino teve seu AP para fazer sua festa Numa entrevista O cantor contou que morou dois meses Debaixo de um viaduto no Rio de Janeiro Pois é, você conseguiria imaginar ele nesse local? Ele também trabalhou como flanelinha E tomava banho em chafarins de praça Mas agora ele pode cantar tranquilamente em seu AP Mas ele não esquece que aprendeu muito Segundo ele mesmo Durante toda essa época O apresentador Manoel Soares Ex-TV Globo E ex-encontro Bom Segundo ele Em 1999 Precisou morar nas ruas de Porto Alegre Após perder o emprego Manoel diz O emprego que a gente recebeu caiu A gente ficou sem nada Meu irmão Que tinha ido junto comigo Voltou E eu virei morador de rua Segundo Manoel Ele tinha entre 19 e 20 anos de idade Mesmo assim não desistiu Investiu na carreira No estudo Se tornou jornalista E acabou saindo do viaduto Depois de um tempo Com a ajuda de amigos E Manoel Acabou chegando na TV brasileira E se tornando um grande apresentador O que vale é não desistir Já Regininha Poltergeist Era uma das grandes musas Dos anos 1990 No Brasil Fazia shows E sempre lotava casas de espetáculo Mas ela hoje Não nega pra ninguém Já dormi no chão A ex-musa do Falção Que fez sucesso na década de 90 Viveu uma realidade bem diferente Do que ela teve um dia Sem saber administrar Tudo que ganhou Com filmes Capas de revista Jornais Ensaios Bom Ela acabou pedindo ajuda Pra um amigo E morando num quartinho Em um posto de gasolina Abandonado No Rio de Janeiro A gente torce Pra que ela Tenha mudado Dessa situação E quem sabe Melhore sempre de vida Se hoje em dia Seu Jorge Mora com a família Nos Estados Unidos Às vezes aqui no Brasil A coisa no passado Também foi diferente Ele também foi vítima Da violência Que infelizmente Enfrentamos no Brasil Seu Jorge morou Durante sete anos Da rua Após a morte De seu irmão Em uma chacina Na favela do Gogó Da Ema Onde morava Com sua família Além disso Também fez vários Trabalhos Muito diferentes Do que ele exerce Hoje em dia Foi flanelinha Lavou carros Fez de tudo Um pouco Pra sobreviver Até marceneiro Borracheiro Office boy Mas no início Antes dele ficar famoso Ele pedia Pra dar palhinha No show Do Revelação Em bares Do Rio de Janeiro E assim Começou a fazer sucesso Ele Silvester Stallone Hoje é fácil Dizer que é Rambo Rock Grandes sucessos Do cinema Mas no início Da carreira Em Nova York Não foi bem fácil Ele não tinha lugar Pra morar Morou dentro de carro Em estacionamentos No metrô E pra sobreviver Ele chegou a fazer Vários filmes adultos Porque precisava comer Somente quando escreveu O roteiro de Rock 1 Foi que ele Exigiu Eu dou o roteiro Mas eu tenho que ser O astro principal E ele conseguiu Se tornou um dos maiores Atores de filme de ação Da história de Hollywood E do mundo inteiro História grande De superação Já o ator da TV Globo Tiago Baldini Tentou pôr várias vezes Um espaço Pra fazer novelas Na Globo Na Record E em qualquer outro canal Não deu certo Apesar de algumas participações Nenhuma fez com que ele Se tornasse protagonista E ganhasse muito dinheiro Na carreira Ele acabou Indo morar na rua Porque não tinha Como pagar aluguel Com depressão O ator Pediu dinheiro Nas ruas E foi parar Pelo interior do Brasil Vendendo água Muita gente O reconheceu E ele foi Brilhar na TV Hoje Tiago Baldini É super reconhecido Por muitos fãs Amigos E muita gente Que o ajudou A ter a sua Primeira casa E ele segue Feliz a vida Vendendo água Em qualquer sinal Aí pelo Brasil Tocando a vida Tim Maia Bom Antes de se tornar Um astro Da música brasileira Um astro Da MPB Foi tentar a vida Com a passagem Só de ida Lá pra Nova York Nos Estados Unidos Ele tinha a ajuda De alguns amigos E sempre buscava Um lugar Pra morar Mas ele também Passou dias difíceis E algumas vezes Dormiu em carros E também na rua Mas ele dizia Que foi uma época Que ele aprendeu Muito sobre a música Negra americana Sobre o pop E quando retornou Ao Brasil Resolveu investir Tudo o que ele aprendeu E bom Se viveu dias difíceis Foram dias De muito aprendizado Tim Maia partiu Mas sua música Até hoje A gente canta Com muito carinho Já Uma grande atriz E modelo De filmes adultos Carmen Elétrica Perdeu tudo O que ganhou Aos 17 anos De idade Como assim? É que ela Muito jovem Já fazia sucesso E já morava Em Los Angeles Tinha seu próprio Apartamento Mas conseguiu Um namorado Maior de idade Que de um dia Pra noite Levou Tudo Isso mesmo Tudo E ela ficou Sem nada Ela diz que Agradece Os dias Que dormiu na rua Que dormiu dentro De carros Que Foi acolhida Por alguns conhecidos E fez com que Ela aprendesse Muito De lá pra cá Ela reconquistou A fama Reconquistou O dinheiro Mas nunca mais Caiu na lábia De malandro A atriz mexicana Renata Flores Partiu Em 2024 Ela participou De sucessos mexicanos Como A Usurpadora Maria do Pairo E muita E muita gente Que curte Novela Do SBT Com certeza Lembra dela Em algum Folhetim O que muita Gente não Sabe É que no Início dos Anos 2000 Ela perdeu Tudo que Ganhou na vida E foi morar Nas ruas Somente Com mais de 65 anos É que foi Reconhecida Pela TV Mexicana E por Vários Famosos Renata Terminou Seus dias Acolhida Em uma Espécie De casa Dos artistas Dos atores E atrizes No México E infelizmente Depois de 10 anos Ela deixou As ruas E aí Qual desses Famosos Fez parte Da sua História Você Tinha algum Famoso Ou alguma História De alguém Que morou Na rua E mudou De vida Bloco Social Tchau